Olá amigos de Lins, eu sou Wilson Mano, ex-atleta do Corinthians dos anos 80, anos 90 e também estou nessa campanha aí para ajudar o Leandro Campos. Então nessa quinta-feira haverá um jogo beneficente em prol do Leandro para ajudar no seu tratamento. O ingresso é virtual, esse jogo vai ser quinta-feira agora, dia 21, a partir das 20 horas e o ingresso é virtual. Faça um pix em nome do Leandro Costa, beleza? Está no CPF 420-032-04873. A doação fica a seu critério, o tanto que você achar que pode ajudar será muito bem-vindo. Então quinta-feira a partir das 20 horas no estádio em Lins haverá esse jogo em prol do Leandro Costa. Aguardo vocês lá. Um grande abraço a todos.